...morta no bairro do Pedregal, na cidade de Campina Grande. A vítima, a gente estava em um terreno baldio, com a cabeça esmagada por pedras. O crime pode ter sido motivado por acerto de contas. Acompanhe a reportagem do nosso Renato Diniz, direto da Rainha da Barborema. Na tela, vai! A polícia militar foi acionada por populares às 8 horas da manhã de ontem, pois havia o corpo de uma mulher próxima ao campo de São Cristóvão, entre os bairros Prata e Pedregal. A vítima foi identificada como Vanessa Martins, de 25 anos de idade, mãe de dois filhos, que morava na rua São Francisco, no bairro Pedregal. Ela era dependente química. Vanessa saiu de casa na noite do sábado e não mais foi vista pela família. Ela teve a cabeça esmagada por blocos de tijolos e pedradas. Por enquanto, a polícia civil ainda não tem informações dos envolvidos no crime e a motivação desse homicídio. Já ontem à tarde, a polícia militar localizou em areia o corpo de uma mulher de cor branca, aparentando ter 25 anos de idade. A polícia acredita que ela foi assassinada no sábado. A vítima, ainda não identificada, usava uma blusa de cor vinho com a inscrição Comunidade São Sebastião e também usava uma calça de cor azul. Havia sinais de estrangulamento e pauladas. O corpo foi encontrado nas imediações do engenho Vaca Brava. Que coisa, né? Ou seja, duas mulheres assassinadas no interior do estado. Uma coisa horrível, que chama a atenção. Tivemos mulheres agredidas e também assassinadas nesses primeiros dias de carnaval, o que chama a atenção das nossas autoridades. É preciso repreender. É aquilo que eu estou dizendo, a vida está banalizada. Vocês viram como aquela jovem foi encontrada morta. Como se animal fosse. Com a cabeça esmagada. Pelas características do usuário de drogas. Devia e pagou com a vida. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Meio dia, 51 minutos na Paraíba. Um homem foi morto durante...